Finalmente chegamos aí ao último vídeo da série montando decks mais baratos e melhores do que os de Commander Masters, tá? Mas a gente chegou no último vídeo aqui em um momento que eu preciso ser muito honestos com vocês. Eu achei que o deck de Eldrazi tinha sido o maior desafio de montagem de deck, mas acabou que no final das contas, por mais que a gente precise de um budget maior pra montar um deck bom de Eldrazi, pra botar as melhores cartas de Eldrazi, o deck pré-montado dele, ele tava aí até pouco tempo muito caro, né? Saindo pelos seus 900, 800 reais. Então montar um deck mais barato, uma lista com metade desse valor, não é um grande desafio. Obviamente o deck, ele vai continuar sendo ali um deck bem a nível de pré-montado, não dá pra fazer algo muito melhor do que isso, e a gente tem que deixar algumas coisas bem legais de fora por causa do budget. Já no caso do Planeswalker Party, a gente tem dois grandes problemas. O primeiro é, não tem como fazer um deck de Planeswalkers, um deck que a gente chama de Super Friends, né? Que seria um deck de Planeswalkers, sem um budget mínimo, cara, ok pra se colocar os melhores Planeswalkers. A gente tem vários Planeswalkers legais, que não são muito caros, mas normalmente cartas de Planeswalkers boas são cartas caras, são cartas que vão ser mais de 50, 60 reais, tá? Então é bem difícil a gente conseguir montar um deck de Super Friends sem gastar já uma grana mínima ali. E a gente tem um outro grande problema aqui, que vai ser o preço que esse deck tá batendo. As lojas já estão vendendo, é óbvio que sim, beleza, pode não ser todas as lojas, mas você já vai conseguir comprar esse deck por uns 500 reais, tá? Uns 500 reais você consegue comprar esse deck, talvez um pouquinho mais, uns 550, mas vai ir por volta disso aí. E eu honestamente acho, eu honestamente acho que pagar uns 500 reais desse deck é um preço justo, é um preço justo, tá? Esse deck hoje ele tá valendo ali seus 876 na liga, tá? O que não é uma diferença muito grande, 500 pra 876 vai dar ali seus, né, pouco mais de 300 reais de diferença, o que às vezes não vale a pena. Mas esse deck ele traz algumas novidades que eu particularmente gosto muito, tá? Primeiro, a gente manteve, a gente manteve o Commodore Guth como Planeswalker. E pelo que deu pra perceber, a galera não foi muito fã, não gostou tanto assim do Commodore Guth. Então aí já tem um grande problema, né, da gente querer manter o Commodore Guth como um comandante de um deck de Planeswalkers. Ele é legal, mas talvez tenha comandantes melhores pra esse deck. E aí a gente vai ter algumas cartas aqui que elas são muito, muito boas. O Anak, ela é uma carta muito boa, não tem como tirar desse deck. E aí, pô, são 20 reais. O Leor é uma carta boa, até dá pra tirar desse deck, mas eu não recomendaria tirar. Já tá seus 25, né? Eu não gosto desse cara. O Árbitro Silencioso é muito bom nesse deck, né? Coisas que dificultam seus oponentes batendo seus Planeswalkers. É importante também, tá seus 25. Spark Double é uma carta muito, muito boa também. Também mais de 20 reais. O Mangara, que apesar de tá caindo de preços, que já caiu acho que uns 10 ou 20 reais, ainda tá 50 reais. Então é uma carta muito forte, muito boa de card vantagem. Eu, se tivesse que tirar cartas desse deck, criaturas, né? Cara, eu tiraria ali, com certeza, umas 3 criaturas, né? Eu não gosto muito desse carinha aqui, né? Talvez eu tiraria... Não sei, cara. Esse cartógrafo aqui eu não gosto muito. Talvez o Orestes. Eu não gosto muito desse Thumb and Bird e da aparição também. Assim, acho ok, mas assim, dá pra tirar e colocar coisas melhores. Mas eu não acho que esteja muito, assim, muito ruim essa base de criaturas. A Blase de Planeswalkers dá pra melhorar muito, muito. Mas a gente chega num grande problema que é... As melhores cartas aqui, né? São cartas que estão muito caras. Então, por exemplo, se você vai botar um Tail, que é uma carta muito boa nesse deck, pô, 32 reais, sabe? A Chandra, eu acho uma carta ok. Enfim, eu não botaria, se eu não tivesse... Se eu não comprasse esse deck, né? Tivesse que comprar cartas avulso, eu não botaria a Chandra, tá? Tá 40 reais. O Vronos é uma carta muito legal também e tá mais de 60 reais. Essa Chandra aqui é... Essa sim é uma Chandra maravilhosa. Eu adoro essa Chandra. Ali, quase 40 reais. Então, assim, é uma base de Planeswalkers que eu acho que dá pra melhorar. O problema é que as sugestões de melhora desse deck deixaram esse deck muito mais caro. E, por fim, ali tem algumas coisinhas que eu não gosto, tá? Eu acho que daria pra tirar tranquilamente daqui. Acho que eu colocaria mais remoções globais, sabe? Eu gosto muito da base de ramp, de artefatos desse deck. Eu acho muito boa. Cara, The Chain Veil aqui é a grande carta. É o grande tchan. Cara, só essa carta custa quase 100 reais. É uma carta absurdamente boa pra esse deck. E se você for montar uma versão budget, cara, pra você ter um valor baixo, você não pode colocar essa carta. Foi o que eu sofri. Foi o problema que eu sofri. Então, essa carta quase 100 reais, Chain Veil, né? Começo da sua endstep. Se você não ativou uma habilidade de Planeswalker, né? Esse turno, você perde 2 de vida. Só que você pode pagar 4, virar. E pra cada Planeswalker que você controla, você pode ativar a habilidade de Lealdade esse turno, como se você não tivesse ativado. Então, você pode, em tese, ativar 2 vezes, né? Na verdade, você vai ativar 1 vez, vai pagar 4, virar e depois ativar de novo. Isso é muito forte nesse deck, gente. Com base, com relação a encantamento, eu não sou muito fã de... Por mais que tenha uma galera que curta, né? Juramento de Guida, eu não sou muito fã. Jayce também acho ruim. O Teferi é muito bom nesse deck. E a base tá bem honesta, tá? A base de terrenos. Eu, particularmente, coloquei sem os Filter Lens, porque as Filter Lens são as mais caras. Logo, é bom, esse pré-montado é bom por conta disso, né? Eu sugiro, se você for montar um carta a carta, não botar as Filter Lens, porque são muito caras. E se você comprar o pré-montado, já vem essas Filter Lens. Então, esse deck realmente foi um desafio. Eu não acho que o deck ficou melhor, o deck que eu montei aqui. Ele ficou num valor de 392 reais. Então, assim, de 392 reais pra 500 reais, gente, não é uma diferença muito grande, pra ser muito sincero. E aí você tem que avaliar ali qual que é o tamanho dessa diferença que vale ou não a pena de você pegar um deck. Que vem a caixinha bonitinha, enfim, vem os tokens, blá, blá, blá. Vem tudo aí pra vocês poderem já só embalar, colocar, tá? No shield e jogar. E eu tive que tirar, sim, as cartas mais caras, infelizmente. E aí mostrando aqui, né, como ficou o deck na Moxfield. Novamente, não acho que esse deck ficou um deck muito melhor não, tá? Mas aí a gente adicionou algumas brincadeiras, como alguns plenisalkers de custo 3 pra entrar rapidinho em jogo, né? O Dovin, que faz o Artefatos, Instantes e Feitiços sobre a gente custarem um a mais. E o menos um dele, até o seu próximo turno, previne todo o dano de combate, né? Que seria causado por uma permanente companhia de controle. Isso é muito bom pra se proteger, proteger seus bichos. O Gideon, né, todos os Gideons, eu acredito que eles viram bichos, viram, né, criaturas pra bater. Mas esse tem uma peculiaridade muito boa, né? Que ele tem o custo zero, né, ele paga zero. E você coloca o emblema, enquanto você controlar um plenisalker Gideon, você não pode perder o jogo. Seus oponentes não podem ganhar o jogo. Então, né, a gente vai ter aqui 3 Gideons no deck, se eu não me engano. Esse cara é bem legal. A Narset a gente manteve. O Tail, ele tá caro, mas eu acho que ele é muito bom. Então tem que manter. O Ajani, né, também é um plenisalker que tem uma ult muito forte, né? Se uma fonte fosse causar dano a você, o plenisalker, você previne tudo, menos um, né? Então você vai sempre tomar só um de dano. Aí a gente adicionou a Chandra Fire Artisan, custo 4, 4 de lealdade. Ela tem passiva, né, isso é legal. Toda vez como mais marcadores de lealdade forem removidos dela, ela causa dano ao oponente ou plenisalker alvo, aquele a quantidade, né? O mais um, 6 e a carta do topo, você pode jogar esse turno. O menos 7, você exila 7 do topo e você pode jogar esse turno. Basicamente, é um card de vantagem a mais, né? Mantemos a Torch of Defiance, a Chandra é muito boa. O Gideon da Justiça, cara, campeão da Justiça é muito forte. Mais um, você coloca o marcador de lealdade pra cada criatura que o oponente alvo controla. Então, dependendo da board ali, às vezes você consegue controlar, consegue colocar 5, 6, 7, até mais marcadores nele. Se você tiver com alguma coisa que dobre os marcadores dele, aí talvez você consiga fazer a ult dele no mesmo turno ou no turno seguinte, né? Que é o menos 15, exila todas as outras permanentes. Provavelmente, se você fizer a ult do Gideon, os seus oponentes vão conceder. É muito provavelmente, tá? Muito provavelmente. Mantivemos o Jace, é o único Jace que eu quis manter. Eu gosto muito da Dissanar 7 também, quis manter ela. A The Wanderer também, eu acho que vale a pena. É o Speth Tyrell. Ela não, se eu não me engano, acho que ela não vem no deck, né? E você consegue colocar soldados pra se proteger ou destruir todas as outras permanentes, exceto por terrenos e tokens também. É muito forte ali, mais uma global, né? Tem bastante global nesse deck, inclusive em forma de, né? Obviamente, de Planeswalkers, né? Mantivemos o Gideon Jura. Não sou tão fã assim, mas eu acho que pelo budget tive que manter. Preferia colocar uns Teferes, vou falar mais à frente deles. Sarkama, mantivemos. Trouxe o Tezeré, porque esse deck tem muito artefato. E ele tem um zero que é, compra uma carta, se você controla três ou mais, compra duas cartas. É o Cardivantes, bastante Cardivantes. Ele bota também token de Tóptero. E o menos 9, né? Você pode ganhar um emblema que diz que no começo da sua Endstep, você procura no seu Grimora por uma permanente e coloca o campo de batalha e embaralha, né? Boa também. A Elspeth Suns Champion, eu adoro ela. Destrói todas as criaturas com poder quatro ou mais, global. Teferes não vem no deck, né? Então, uma boa adição. Seis manas e cinco Lealdade. O mais um, olha as duas cartas do topo do Sobremora e coloca uma na mão e uma no fundo. Cara de vantagem. Menos um, você desvira até quatro permanentes alvo. E o menos 10, você ganha um emblema como você pode ativar a habilidade de Lealdade de Planeswalkers que você controla. Qualquer momento você pudesse ativar uma instantânea. Pô, isso aqui é muito bom pra um deck de Planeswalkers, né? É esquisitíssimo esse cara não ter vindo nesse deck. E a última, que eu acho mais esquisita de todas, que é uma carta muito boa e nova, recente, né? Que é Eternal Wanderer. Custo seis, cinco de Lealdade. Não mais do que uma criatura pode atacar ela por combate. Mais um, exila até uma criatura, artefato alvo e depois devolve pro campo de batalha. Cara, isso aqui você dá pra usar de várias formas diferentes. O zero, você cria um token de samurai 2-2 com um golpe duplo. E o menos quatro, que ela já pode entrar fazendo sem morrer. Pra cada jogador, você escolhe uma criatura e aí depois sacrifica todo o resto, sabe? Cara, é surreal. Essa carta é muito boa e ela não tá cara. Ela tá seus 13 reais, talvez 15 reais. Cara, muito boa pra esse deck. E a gente fechou aqui com 18 Planeswalkers, né? Depois a gente veio com criatura. A gente tinha botado muito mais criaturas. Acabei optando por ficar com 16. E aí tem algumas coisas novas aqui que eu achei bem interessante, né? Além das que eu decidi deixar. Fogbank, Onak, que eu acho muito bom. A Giass Fenix pra, né, copiar a habilidade. O Kazoo, né? O Titan of the Cliffs, muito forte. Quer dizer, isso aqui tem no deck? Pera aí, deixa eu ver. Ah não, isso aqui tem no deck, obviamente. Então o Kazoo deixou também. Spark Double, muito bom. E o Deep Glow Skate, né? Acho o nome dessa carta engraçadíssimo. Ah, e parei de ir na negação, né? Wall of the Nile. Essas daqui, então. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cartinhas que eu mantive no deck. E aí de resto, cara. Lazel, né? Se um ou mais counters fosse colocado em uma criatura ou Planeswalkers, você bota aquela quantidade de mais um. Mila. Toda vez que o componente ataca um ou mais Planeswalkers que você controla, você coloca um marcador de lealdade em cada Planeswalkers. Em cada Planeswalkers que você controla, tá? Toda vez que uma permanente você controla, ela se torna alvo de uma mágica habilidade. Que o componente controla, você compra uma carta. Pra Micon, nesse deck aqui, acho que é imprescindível. Um barra cinco, voar e defensor. Quando ele entra em campo, você escolhe direita ou esquerda. E aí, cada jogador só pode atacar o jogador próximo do lado escolhido. Então, cara, você evita que três jogadores estejam atacando seus Planeswalkers pra apenas um, tá? O Peregrine Dynamo, uma carta recente também, um barra cinco, ímpeto, de custo três, incolores. Pagão vira copia, habilidade ativada ou desencadeada que você controla de outra permanente lendária que não seja um Commander. Beleza, ele não vai ativar, não vai copiar, né, o nosso Comodori. Mas, cara, ele vai copiar qualquer habilidade de Planeswalkers que a gente tenha. Então, acho muito boa. Ark of Obsolution, tá? Pra gente se proteger. Os criaturas não podem atacar você ou Planeswalkers, a menos que paguem um pra cada criatura atacante. O Bardo aqui, o Baird, vai fazer a mesma coisa. Não pode atacar você ou Planeswalkers, a menos que paguem um. Inclusive, essas cartas aqui, galera, que eu tô falando, por exemplo, a Lazel, ela é uma carta ok. Talvez não precise colocar nesse seu deck se você comprar o pré-montado. A Mila é uma carta bem legal, sem contar que ela é o Luca do outro lado. É um Planeswalkers do outro lado, que eu não acho tão bom. Prefiro a Mila nesse deck. Mas, assim, o Pramicon, o Dínamo, né? E esses dois aqui, o Arconte e o Baird, cara, são cartas muito interessantes pra você levar em consideração como melhorias pro seu deck, tá? Depois nós vamos ter o Digero, que eu acho ele uma boa carta. Eu não acho que ele é uma carta essencial, mas ele é uma boa carta. Ele, quando entra, você pode procurar por um Planeswalkers e colocar na sua mão. Então, ele é um tutor. E se uma fonte fosse causar dano a um Planeswalkers que você controla, você previne um daquele dano. Então, tipo, ele é bem ok, bem legal. Tem o Conselho dos Quatro, esse é bem legal também. Como a gente não botou o Mangara, né? Que é uma carta muito cara, tá aí seus 60 reais, 50 reais. O Conselho dos Quatro é um Mangara bem budget, bem nerfado. Mas ele é um 0 barra 8, que toda vez que o jogador comprar a segunda carta durante o seu turno, você compra uma carta. E toda vez que o jogador conjurar a segunda máscara durante o seu turno, durante o turno dele, no caso, durante o turno do jogador, você coloca um Cavaleiro 2-2. Então, cara, é uma carta muito interessante pra esse deck, pra se proteger e pra te dar card de vantagem. Cumpre um papel ali, né, de substituição do Mangara. E por último, esse que eu achei ótimo também, é um custo 5-4-4 voar e flash. E aí, quando ele entra em campo de batalha, você, durante, se ele, quando ele entra em campo de batalha durante, né, ou a declaração de atacante, pra cada criatura atacante, você pode reselecionar qual jogador ou o Planeswalker que aquela criatura está atacando. Isso aqui é maravilhoso, é um truque de combate, assim, sensacional pra se proteger e pra zaralhar seus oponentes. Isso não tá caro, então se você quer dar um upgrade nesse teu deck aqui, essa carta é muito interessante, tá? E aí, gente, muita, muita, muita remoção, tá? O Divine Reckoning, né, custo 4, cada jogador escolhe uma criatura e sacrifica o resto. E, na verdade, destrói o resto, só que tem flashback por 7. Cleasing Nova é uma remoção que eu gosto porque você pode destruir todas as criaturas ou todos os artefatos e encantamentos, aí o que estiver te prejudicando mais. Promessa de lealdade é ótima. Cada jogador coloca o marcador de voto numa criatura que controla e sacrifica o resto. E aí, cada criatura com o marcador de voto não pode atacar nem você nem seus Planeswalkers. Urus' Ruino's Blast, que tem no deck, né, vai exilar todas as permanentes que não sejam legendárias e lendárias, nem terreno, né? E o Comando Austero, que é sempre a minha carta de remoção favorita. Se tem branco no deck de Commander, eu provavelmente vou botar Comando Austero, né? Custo 6, destrói todos os artefatos, escolhe 2, destrói todos os artefatos ou encantamentos, ou destrói todas as criaturas com custo de Mano Convertido 3 ou menos, ou destrói todas as criaturas com custo de Mano Convertido 4 ou superior. E aí, o único feitiço que não é remoção é um que é muito bom, lá de Strixhaven, que é o custo 4, você devolve até 1. Artefato, encantamento, instantânea, feitiço e Planeswalker do seu cemitério pra sua mão. Muito boa pra ter recursão, né? Instantânea, a gente manteve o Path to Desire, ótimo. Manteve a espada em Arados, ótimo. Esse aqui eu vou mandar um salve aí pro nosso amigo Bonardi, que pediu pra botar essa arte do Yargo, horrorosa aqui. Se você é fã do Yargo, você precisa repensar seus conceitos aí, tá? Coloquei o Generous Gift, gosto de Generous Gift. Fim de semestre pra proteger os Planeswalkers, custo 4. Exile qualquer número de criaturas e ou Planeswalker que você controla. No começo da próxima endstep, devolve aquelas criaturas, né? Aquelas, essas cartas pro campo de batalha sobre o controle do seu dono. E aí, cada uma entra com o marcador mais uma zona adicional ou com o marcador de lealdade adicional. Isso é muito bom. Isso é bom até, inclusive, mesmo se não for pra proteger, né? Você está com seus Planeswalkers tudo já quase morrendo ali e não sei o que, pum. Antes do final do turno do oponente, você, pum, exila teu bicho, volta tudo com o marcador a mais. Aí, no teu turno, tu consegue subir todo mundo. Brabo, brabíssimo. E Ignite the Beacon, o famoso acender, né? Queimar o bacon, né? Brincadeira. Mas custo 6 instantâneo é bom, instantâneo é muito bom, porque você pode fazer isso no passe. Busca por dois Planeswalkers, revela e coloca na mão. Cara, de artefato, eu mantive tudo, eu só tirei, tirei dois artefatos, né? Que é o véu, o véu da Liliana, que, cara, não tem como, bagulho, pô, 89 reais. E, por incrível, ah, o Gatewatch Beacon, tá? É uma boa, mas eu acabei, acho que, por 27 reais, eu não colocaria, não compraria essa... Por exemplo, eu não compraria essa carta por 27 reais pra botar no deck, tá? Não compraria. Ela é ruim? Não, não é ruim. Ela é boa. Eu gosto dessa carta. Mas não pagaria 27 reais nela, tá? E o Talisman do Progresso, que, infelizmente, tá precisando de mais reprints aí. Porque, enquanto os outros estão tudo menos de 10 reais, esse aqui tá 13,81, quase 15 reais aí. Então, eu tirei esse Talisman do Progresso. E aí, coisas que entraram aqui que são legais, tá? A gente tem Urza Silex. Custo 3. Você pode pagar 4, 2 qualquer e 2 brancas. Virar e exilar ele. E cada jogador escolhe 6 terrenos que controla e destrói todas as outras permanentes. Só ativa como feitiço. Obviamente, você vai fazer isso aqui no momento de desespero, quando todo mundo já matou seus Planeswalkers. Ou você não consegue fazer nada, tá sendo focado, tu faz isso aqui. Só que ele tem uma segunda habilidade que é... Quando ele é colocado no exílio do campo de batalha, você pode pagar 2. Se fizer, procura um Planeswalker e coloca na sua mão. Então, seria maravilhoso, né? Paga 4, mais 2. Reseta a mesa. Deixa só 6 permanentes. E ainda busca 6 terrenos, né? E ainda busca um Planeswalker pra botar na mão. E é isso, né? E aqui, pra terminar, né? Deixei o Juramento de Teférico. Eu gosto muito. Cara, eu botei 3 cartas que é o seguinte. Everwatch em Threshold. Toda vez que um oponente ataca você... Não, toda vez que um oponente ataca, a senhora atacou você, é um Planeswalkers que você controla, você compra uma carta. Então, é um card vantagem muito bom. Rule of Law, pra dar uma segurada também, tá? Nos seus oponentes. Cada jogador não pode conjurar mais do que uma mágica durante cada turno. É uma carta meio polêmica, tá? Tem muita gente que odeia esse tipo de carta. Eu acho que pra alguns decks é bem válido pra você dar uma controlada na mesa. Às vezes você tem alguns amigos que são meio loucos, uns decks meio, né? Meio estormados aí, né? Enfim. E, por último, Elspeth Conqueror's Death. Não acho que é a melhor carta do mundo. Mas, olha, ela faz duas... Pelo menos duas coisas bem relevantes, né? Que é exilar uma permanente custo 3 ou mais. É uma remoção bem boa. E, no último, voltar uma criatura ou Planeswalker do seu cemitério pro campo de batalha, né? Então, ela pode voltar ao Planeswalker, que volta com um marcador a mais, né? Enfim. Ela é uma carta bem boa. Nesse deck, não acho que é a melhor carta do mundo. E, cara, a minha dica aqui pra montar uma base de mana mais budget, é... Eu peguei principalmente, né, as Bouncilands, né? Eu sei que também tem gente que não gosta de Bouncilands, mas ok. Eu acho que não são de todo ruim, tá? Eu coloquei as Lands de Cycling, porque eu acho que elas são bem boas pra você, quando tiver fludado, de repente, descartar, né? De resto, eu repeti muitas das coisas. Os templos, né? Muitas das cartas que tinham lá. Adicionei pouca coisa, né? Se não me engano, as Quest Barrens, que você pode reciclar pra buscar um terreno básico, não tem. No deck original. Se eu não me engano, o Terraço do Condado, que também não tem, porque é de Seu dos Anéis. E eu acho que, tirando isso, só isso mesmo. Acho que Miriade Landscape também não tem. Então, assim, gente, é um deck que inova... Ah, vamos falar sobre as possibilidades, né? Considerações. Gente, Tefere. Olha, eu acho que 87,9% dos Tefere lançados até hoje são muito bons pra botar nesse deck. Então, se você tiver qualquer um desses Tefere aqui, eles são maravilhosos. Principalmente o Time Reveller e o Hero of Dominarius. São muito fortes. Mas, são muito caros. Se você não tiver, eu acho que é complicado de investir nessas cartas. Já o Master of Time e o Who Slows the Sunset são duas cartas muito boas. Que estão ali por volta dos 50 reais, 40 reais. Então, de repente, já vale mais. Assim como a Tamio. Tamio é uma Planes of Culture que eu gosto muito, muito mesmo. E que ela, cara, vale a pena se você estiver na sua pool aí. Ou se você quiser gastar um dinheirinho a mais. Acho que ela tá uns 30, 40 reais e dá pra comprar. Chandra vem no deck pré-montado. Mas, eu tirei porque ela, cara, ela tá quase 40 reais. Mas, é uma carta que eu gosto muito. Acho que é muito válida, tá? E, por último, aí o Ginn, que é uma carta bem chata, né? Ele, obviamente, afeta bastante a nossa mesa. Mas, ele não é à toa que ele é um Planes Walker muito forte, né? O menos 10, você ganha 7 vidas. Compra 7 cartas e coloca 7 permanentes. Cara, se essa não é a melhor útil dos Planes Walkers todos que eu mostrei até agora. Eu não sei qual que é, entendeu? Essa é muito boa. E aí, mais pra frente, a gente tem, né? As cartas que eu tirei. Great, Floresco, Stammingbird. Eu pensei em botar o Arconte de Emeria. Que eu acho que se você estiver na pool, ele é melhor do que a Rule of Law. Porque ele faz a mesma coisa que a Regra da Lei. Só que ele também taxa os terrenos não básicos. E ele é um bicho 2, 3 voar que protege seus Planes Walkers. O Leori e o Apto Silencioso são muito bons. Eu deixaria no deck, mas tirei por budget. A Narset eu gosto também, mas eu não acho... Eu gosto da Narset, mas eu não acho que ela é uma carta super relevante nesse deck, tá? Obviamente que quando ela entra, ataca e revela 2 Planes Walkers, 3, e você faz um monte de blã na mesa, vai ser maravilhosa. Mas, lembrando que é uma carta que ela pode entrar, não conseguir bater, ou bater só uma vez. E aí quando bater, não te revelar muitas coisas boas. Você fica à mercê do RNG do jogo. Então, isso quer dizer que eu não acho ela tão forte. E se você achar que dá pra diminuir a quantidade de criaturas do deck. Eu já vi gente que faz decks de Super Friends, de Planes Walkers, com muita criatura. Quer dizer, com muito Planes Walker e pouquíssima criatura. Cara, Magos do Tabernáculo é maravilhoso. Todas as criaturas têm. No começo do Upkeep, sacrifica essa criatura mesmo, você paga 1. Isso aí, se você estiver jogando contra deck de fichas, por exemplo. Galera que bota muita ficha. Cara, esse cara é brabo. E de resto, gente. O que vocês acharam que dá pra botar de remoção? Tem muitas outras coisas. Eu tirei o Ato Blasfemo, que também, por causa dos seus 13 reais, mas é uma carta muito boa. Vem no pré-montado aí. Óbvio que eu não tiraria do pré-montado, tá? Eterizar, pra voltar todas as criaturas atacantes pra mão do seu dono. Você pode tentar trazer uma ideia de deck um pouco mais controle. E aí, cara, tendo azul, Dovin's Veto, counters mil, muitos counters você pode colocar. E aqui, algumas ideias de artefatos, né? Luxor primeiro. Seria uma ótima forma de você botar pressão, por exemplo. Você equipa um Planeswalker. Ele ganha mais ou mais um pra cada marcador. E ele vira uma criatura, né? Então, cara, você basicamente começa a bater com o Planeswalker. É perigoso? É perigoso. Mas, é uma forma de você tentar, né? É uma coisa engraçada de você tentar bater. Tem o Crawl Space. Não mais do que duas criaturas podem atacar cada combate. Ela tá mais barata do que o Árbitro Silencioso. Então, pode ser aí uma alternativa. E o Ikormun Gauntlet. Eu sei que muita gente vai falar dessa carta. Mas é uma carta que, pelo preço que ela tá agora, eu não sei se eu colocaria no deck, tá? Ela também acho que tá vinte e tantos reais. Então, é uma carta muito boa. Mas, num deck budget, eu não colocaria. Porque consumiria bastante do nosso custo aí, né? Previsual que você controla, paga zero, né? Paga zero de lealdade prolifera. E o menos doze joga um turno extra. Toda vez que você conjura uma mágica de não no criatura, você escolhe um marcador numa permanente e coloca um marcador adicional daquele tipo. É interessante, é muito boa. E, por último aí, esfera de salvação, né? Ou segurança, na verdade. Esfera de segurança. Os criaturas não podem atacar você ou prender o que você controla, a menos que pague X, sendo X a quantidade de encantamento que você controla. Ela, por si só, já seria muito boa, né? Porque ela, em campo, eles têm que pagar um, pelo menos. Mas eu não coloquei, porque eu acho que se você quer ir pra um lado mais de taxar os oponentes, dificultar a vida deles, dá pra botar mais encantamentos. E aí essa carta fica ainda, ainda melhor. Então, galera, é isso. Esse foi o meu deck, a minha tentativa de fazer um deck de Planeswalker do Commodore e Goofy mais barato e melhor do que o da Wizards. Eu acho que ele não ficou melhor. Eu acho que ele ficou no mesmo nível do da Wizards. Eu acho que eu trouxe várias coisas melhores do que o da Wizards, né? Alguns Planeswalkers, algumas mágicas, várias criaturas melhores. Mas, em compensação, pelo budget, eu tive que deixar de fora várias coisas que eu adoro, como a Chandra, como o Árbitro Silencioso, Ato Blasfemo, e, principalmente, o Chain Veil, né? Deixei de fora isso, que eu acho que são perdas muito significativas pro deck pré-montado, né? Tirar isso do deck pré-montado, eu não tiraria de jeito nenhum. São as melhores, algumas das melhores cartas do pré-montado. Agora, eu quero saber de vocês, cara. O que vocês acharam, né? Vocês acham que vale a pena montar um deck de Planeswalker budget, assim, baratinho? Eu acho que pra brincar, dá até pra tentar botar algumas coisas mais baratas, baratinhas que isso aqui, pra botar um deck realmente nível de pré-montado e só pra brincar mesmo. Ah, Thiago, eu gosto muito de Planeswalker, eu vou montar um deck de 250 reais, 300 reais no máximo, só pra brincar. Pô, cara, beleza. Eu acho que é um desafio grande, mas eu acho que dá pra fazer. Agora, pô, Thiago, eu quero montar um deck bom, quero montar um deck legal de Planeswalker. Meu amigo e minha amiga, prepara o bolso, porque eu acho que vocês vão sofrer, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, último vídeo da série. Deixem nos comentários que tipo de outros vídeos vocês querem ver The Commander aqui no canal. Tem muita gente deixando algumas sugestões, algumas ideias nos comentários dos últimos vídeos que eu tô gostando muito e vou trazer futuramente aqui como conteúdo pra vocês, beleza? E também, obviamente, não esqueçam aí de se inscrever aqui se não são inscritos ainda. Vocês me ajudam muito, a gente tá quase batendo 18 mil inscritos. Beleza? Tamo junto, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!